Moria, moria, moria Abra a porteira, manda, deixa eu passar, abra a porteira, manda, deixa eu passar. Abra a porteira, manda, deixa eu passar, abra a porteira, manda, deixa eu passar. Um aperto de mão, um aperto de mão. Um aperto de mão, um aperto de mão. Um aperto de mão. Um aperto de mão.